Música Alô, Festa Literária de Santa Maria. Eu sou o Cristóvão Pesa, iria participar da festa pessoalmente, recebi o convite da professora Raquel Trentin, e infelizmente pela pandemia não vai ser possível, mas ela me deu uma lista de perguntas, se eu gostaria de responder, mandar um vídeo para vocês, formação do autor, experiência da escrita, preferências formais, ênfases temáticas, circulação e recepção de sua obra. Vou tentar responder o mais espontaneamente possível sobre esses aspectos. Espero que seja uma boa conversa. Então é isso. Vamos lá. Uma das coisas mais difíceis é um escritor falar de sua formação. Até pela pergunta original, por que escrever? De onde veio isso? Eu sempre brinco que nos cadernos classificados, os jornais nunca se encontra, procura-se um escritor. Assim como o tipo, contrata-se um poeta, não existe a demanda social para um escritor. Você mete a cara porque quer, por conta própria. E eu acho que é um momento em que isso toma a curta. Eu não acredito que seja um dom que cai do céu, que você tenha um dom de escrever. Eu acho que o escritor é aquele que deseja ser escritor. E a parte técnica é posterior, vai bem depois. Há um desejo anterior que é forte e determina isso. E, claro, o que faz o escritor é uma série de acidentes. Primeiro, no lugar que você nasce, a língua que você fala, o tempo que você vive. Você não consegue fugir da história. Ninguém vive numa redoma fora da história. E eu fui um escritor formado fundamentalmente nos anos 60. A minha formação nasceu naquele período ali. Eu sou dos anos 50, eu nasci em 52. Ao longo dos anos 60, comecei a me tornar agente, passada a infância para a juventude, para a adolescência. Essa virada para o mundo adulto. Aconteceu comigo exatamente naquele período de grandes transformações no Brasil e no mundo. No Brasil, pela implantação da ditadura em 64, depois o sobregolpe de 68, com o fechamento do Congresso. E no mundo, porque foi a era da contracultura, a era dos movimentos de viradas de mesa, do é proibido proibir, cujas consequências nós sentimos até hoje. Quer dizer, o mundo de hoje deve muito àquela década dos anos 60, início dos anos 70, aquela virada, aquela grande transformação que houve no mundo, no Ocidente em geral, que repercutiu mesmo na periferia, em países periféricos como era o Brasil. Um dos aspectos para a gente falar do escritor é justamente isso, circunstância histórica e geográfica, onde é que você está, onde é que o momento histórico você viveu. E o segundo é a própria biografia, quer dizer, a vida pessoal. Eu sempre brinco com a ideia de que o que faz a literatura é infelicidade. Pessoas felizes não escrevem. Pessoas felizes namoram, vão ao cinema, passam o fim de semana com a família, se dão bem com todo mundo. São pessoas cordadas. Os escritores é que são problemáticos. Eles fazem a opção de se trancar e passar horas e horas escrevendo coisas que a sociedade não solicitou. É um mistério entender isso. É claro que isso é uma brincadeira. Mas eu digo que essa infelicidade como motor da produção literária, ela tem algum fundamento em função de fissuras que você tem na própria vida, que se de alguma forma a literatura vai tentar resolver, vai preencher ou vai dar um sentido para os cargos da existência. Há uma relação interessante a observar. No meu caso, se fosse fazer assim uma anamnese pessoal, eu diria que a morte do meu pai com meus sete anos foi um choque, foi muito forte e até por razões familiares. Minha mãe pegou os filhos, tirou de lajes da cidade que a gente vivia, levou para Curitiba. Então fui pegar um outro panorama, outra cidade, uma cidade maior, fui morar em apartamento, quer dizer, todo um sistema de referências novo. E aí os primeiros livros apareceram. As primeiras leituras são fundamentais na vida de uma pessoa. De certa forma determinam nessa passagem, que não é uma passagem simples ou inocente, do mundo da oralidade para o mundo da escrita. É como se você começasse a colocar o pé na história, sair da vida imediata do mundo oral para o mundo da representação, escrita e que é a história, o centro da história. Essas primeiras leituras são fundamentais. Elas, de certa forma, determinam o espírito do seu tempo. E eu lembro de três leituras básicas que me deram de criança, que me deram referências, que eram também muito do tempo, dos anos 50 e 60, mais dos anos 50. Montero Lobato, Júlio Verme, Conan Doyle, a história de Sherlock Holmes. E por que eu lembro desses três escritores? Porque eles eram três racionalistas, três racionalizantes. Esse é um aspecto interessante. Montero Lobato era um iluminista, a Emília é a boneca falante que coloca, em primeiro lugar, em qualquer observação sobre o mundo, o valor da inteligência, o valor da razão, o valor da liberdade, o valor da independência intelectual de uma forma muito forte. O primeiro livro que eu li foi A Chave do tamanho do Montero Lobato e parece que eu tenho a sensação de que, naquele momento, eu quis ser escritor, porque eu queria contar histórias assim. Era uma coisa absolutamente irresistível. O grande problema dele é a representação racial de sua literatura, que era uma representação do tempo, da época. O Brasil foi, dos últimos países do mundo, o último país do mundo a abolir a escravidão, o Brasil foi profundamente marcado pela escravidão, até hoje, é uma chaga histórica que nós temos e que não resolvemos. É um dos países mais miscigenados do mundo. Você tem uma população, de mais da metade da população tem origem negra e, ao mesmo tempo, o negro tem um racismo estrutural que é terrível, que é marcante, terrível e que, para a minha geração, para os anos 50, o quadro mental que se vivia era dominado por um discurso na sua origem revolucionária, que é de Gilberto Freire, na medida em que ele, em Casa Grande, censada com as obras, mas ele criou essa fantasia da democracia racial em oposição a um discurso extremamente racista, eugenista, que achava que os males do Brasil estavam na mistura de raças, etc., que era típico do pensamento da virada do século XX, de parte do pensamento mais radical, que deu no nazismo, no fascismo, quer dizer, a gente sabe a história, a gente sabe como é que foi, né? E o Gilberto Freire surgiu contra isso aí, quer dizer, ele vai criar uma... e criou uma outra mitologia, que é a mitologia racial, da paz racial brasileira, e que foi endossada, de certa forma, por um imaginário muito poderoso literário, por exemplo, na obra de Jorge Amado, em que você... politicamente a ideia de que o Brasil é um paraíso racial, que não tinha aqui a violência dos Estados Unidos, etc., da África do Sul, etc., de fato, aqui você teve outras formas de racismo, um racismo estrutural sedimentado de outras formas. Todo mundo que escreve, todo mundo que pensa hoje tem que pensar sobre isso, quer dizer, é um desafio de você quebrar paradigmas que foram naquela formação da primeira metade do século XX. E os anos 60 mudaram isso aí, quer dizer, vão dar caminho para uma contracultura, ela teve um... todo o movimento, primeiro, antirracionalizante, teve toda uma virada radical e que mais tarde iria dar, ali nos anos 90, na virada dos anos... lá do século XXI, para os movimentos identitários, que você... que muda completamente o paradigma para a compreensão das coisas do mundo, daquele universalismo iluminista dos anos 50, você tem hoje uma fragmentação identitária que tem uma outra natureza e que exige muito da gente, quer dizer, para você pensar sobre isso aí, é um caminho desafiante e fascinante também para você repensar valores, repensar o seu lugar no mundo, etc. Quer dizer, o escritor, todo mundo que mexe com livro, que mexe com literatura, faz isso o tempo todo. Você não pode parar de pensar sobre o que está acontecendo com a gente. Eu estou fazendo toda essa volta para dizer de onde que eu vim, quer dizer, a minha primeira palavra escrita veio exatamente nesse ambiente, nessa cultura, nessa visão de mundo. Essa é a minha formação. aqui é o meu local de trabalho, é onde eu escrevo. Eu venho aqui toda manhã, só um brinco de dentro, dizendo que eu sou funcionário público de mim mesmo, levando sempre, sempre que eu estou produzindo um livro, de segunda a sexta, das sete da manhã às onze horas, me tranco aqui e escrevo aí uma questão de meia página, uma página por dia, que é mais ou menos a minha média, ao longo do ano, cuidando da... trabalhando o texto assim, demoradamente. Escrever um romance é abrir uma pedreira, é uma coisa que não... um trabalho braçal que leva muito tempo, não dá para escrever duzentas, trezentas páginas num estado. É um trabalho de composição lenta e suada. De certa forma, eu tenho até a inveja dos poetas, de quem se diz que a inspiração resolve o problema, você tem inspiração e súbito mesmo na mesa de um barco. Você escreve lá um verso bonito, uma obra-prima. Então, para mim, isso é uma coisa rara. Embora eu tenha conversado como poeta, como todo mundo, a gente começa a escrever poesia. mas a poesia, para mim, é muito acidental. Só dá um estalo. E eu cheguei a publicar o livro, que eu, prosador, me confesso, mas é de um poeta tão tímido que essa tiragem, que a edição só teve, tem uma tiragem de apenas duzentos exemplares. Então, praticamente, eu publiquei para quase ninguém ler mesmo. e foi uma espécie de desabafo pessoal, o desejo de ter um livro de poemas. O que os livros fizeram de mim? O que eles me disseram? Não importa, sou página virada, uma depois da outra. Lá se foram sessenta anos, uma vida por escrito. Champolhão de mim mesmo, a cada dia uma nova cripta. De tal forma que o olhar ainda não sabe o que a mão escreve. Um outro túnel adiante e mais um e muitos. Não olhe para trás, só avance. Não há outra vida espreita. Não tema nem exulte. Escute. Eu escrevi à mão. Eu comecei a escrever, o que era uma coisa muito anos sessenta também. Eu tinha um guru na época, que era o Wilson Reuapa, um dramaturgo, escritor. Conheci quando jovem, ele com quatorze anos, teve quatorze, quinze anos em Curitiba. Ele tinha um grupo de teatro, fazia teatro. E aí eu comecei a trabalhar com ele, depois me juntei em uma comunidade de teatro e ele escrevia à mão sempre. Eu comecei a imitar. Escrevia à mão também. Era uma espécie de coisa, você vivia mais próximo da natureza, mais do trabalho físico. um certo horror às máquinas, que é um ideário típico ali dos anos sessenta. A ideia do homem natural, a ideia do homem vivendo junto à natureza, aquele russonianismo que voltava, romântico. Também muitos humanos, sessenta, isso. Então eu comecei a escrever à mão e me dei bem com isso. Escrevi praticamente toda a minha literatura à mão. Até o Filho Eterno. O Filho Eterno, quando eu comecei a escrever, eu pensava como um ensaio. Escrevia um ensaio sobre as experiências de um pai, um filho down. E aí tudo que eu fazia de ensaio, trabalhos acadêmicos, etc. Eu fui professor durante 20 anos lá na Federal, aqui no Paraná. Eu trabalhava direto no computador. A ficção que eu reservava para escrever à mão, no meu ritmo, bem mais lento. Mas logo eu percebi que o Filho Eterno na verdade era um romance. Eu tinha que escrever como ficção. A estrutura do livro todo era uma ficção, embora baseada brutalmente na minha própria vida, mas a composição do livro era romanesca. Mas aí eu me acostumei com o computador e comecei a tocar. E depois, a partir daí, eu me adaptei bem. O medo que você tem é sempre dar um delete, apagar tudo e perder tudo o que você fez. Mas aí eu desenvolvi já técnicas de se conservar página a página, todos os dias, trabalho de todos os dias, sempre um arquivo separado. De modo que eu consigo voltar o que eu fiz, o que eu descartei antes. O momento que eu estou escrevendo, apago o parágrafo, tudo isso se mantém no sistema que eu uso de conservação das variáveis do texto. Escrevo diariamente, todas as manhãs. amanhã é que funciona melhor na cabeça, agora nessa fase da vida. Mas quando eu escrevi o Trapo, em 1988, eu lembro que eu escrevia de madrugada. Naquela época, o Felipe era pequeno, a minha mulher que trabalhava, eu ficava em casa, num projeto de escritor, querendo escrever. Eu fui um filho eterno, conta bem essa história. E aí eu escrevia de madrugada. Era uma época... Depois, quando eu me tornei professor, como dizia o meu guru, quando eu entrei no sistema, aí eu passei a escrever à tarde, que era um horário que eu não tinha aula, que eu conseguia reservar um tempo para mim. Eu dava aula de manhã e à noite, normalmente, na universidade. Então, eu sempre reservava ali das três, às cinco e meia, era o meu horário de escrever. Escrevi bastante nesse período, de escrever ficção, fazer minha literatura. E atualmente eu gosto de escrever de manhã, quando a cabeça funciona melhor. O romance, para mim, nasce com uma imagem. Eu sou um tipo de escritor que só escreve aquilo que vê. Eu costumo brincar com essa ideia. O cinema foi uma grande influência para mim e as áreas visuais em geral. Eu gosto muito de pintura, sempre fui muito ligado em cinema, em fotografia. Eu gosto muito de fotografia. Eu sou um fotógrafo amador, eu gosto de lidar com fotografia. E o livro, para mim, sempre se começa com uma imagem, a partir da qual eu quero contar uma história qualquer. E o que é curioso é que essa história que eu imagino originalmente nunca se dá da forma que eu penso. Quer dizer, eu começo com uma espécie de âncora. Vou dar um exemplo. O fotógrafo. O fotógrafo tinha uma ideia de alguém de uma esquina esperando alguém para fotografar escondido, tipo assim, de filme B. O fotógrafo contratado para perseguir alguém, uma jovem. Aí vai surgindo detalhes. E eu imaginava um tempo de três meses, quatro meses, até que ele acaba conhecendo, falando com ela, descobrindo que eu ia montar um esquema quase de policial em torno desse roteiro. E nada disso aconteceu. Quer dizer, é só a primeira cena. Na primeira cena, eu lembro que primeiro vem essa imagem, depois uma palavra, uma linguagem, um tipo de linguagem própria que não é a minha, que é de um narrador. Pode ser um personagem ou não, mesmo terceira pessoa, mas que seja uma voz da qual eu esteja relativamente distante. E aí me surgiu a frase de que a solidão é a forma discreta do ressentimento. Eu fiquei com aquilo na cabeça e disse, puxa, isso aqui é um bom começo de livro. E aí começa o livro, a solidão é a forma discreta, ele pensa e tal, aí eu já vou dando continuidade. E o livro, em pouco tempo, se transformou em outra coisa, um projeto completamente diferente daquele que eu imaginava. A história toda se passa num único dia, há todo um entrelaçamento de vidas cruzadas, de pontos de vista distintos. O fotógrafo, a menina, a mulher do fotógrafo, o professor da mulher do fotógrafo, a analista da menina, cada ponto de vista vai ser uma espécie de fotograma ali naquela sequência do romance. Mas ele começou visualmente e ele é muito visual. As pessoas até dizem, puxa, esse livro estava um bom filme, mas eu desconfio que não, porque as pessoas falam muito pouco, elas pensam muito e falam muito pouco. e o pensamento no cinema precisa ser verbalizado de alguma forma. Ele tem um filme totalmente em silêncio, é muito difícil de se realizar, ele joga com outras categorias. Eu costumo dizer que eu não escrevo propriamente sobre o que eu sei, no sentido de que eu saiba ao que dizer e eu vou escrever um livro para dizer aquilo que eu quero dizer ao mundo. Na verdade, eu escrevo para descobrir aquilo que eu ainda não sei. Eu tenho alguns pontos de partida, alguns problemas que eu vou me colocando e o ato de escrever vai me revelando aspectos da realidade que eu não, às vezes, eu sequer sonhava. Então, o livro, para mim, é sempre uma viagem ao desconhecido, uma viagem ao desconhecido, até quase que uma performance, no sentido, embora uma performance trabalhada e retrabalhada, não é simplesmente que se esgote em si mesmo. Eu não perco de vista esse fato de que a arte não se confunde com a vida. A arte é uma representação, é uma outra coisa. Então, nesse trabalho, eu vou abrindo coisas, eu me surpreendo com as coisas que eu digo, me surpreendo com algumas aberturas, eu investigo, é um processo de investigação, e mesmo de alta investigação. O caso, para mim, clássico, foi o Filho Eterno, que é um livro que eu tinha uma vaga ideia de escrever sobre uma experiência pessoal e um medo terrível de enfrentar isso aí. e também levei 20 anos, mais de 20 anos entre o nascimento do meu filho e eu dei coragem de escrever sobre isso aí. Não ter coragem no sentido de que eu planejasse fazer isso, nunca me passou pela cabeça, eu achava que era um tema inviável para a literatura. Eu pensava, para mim, é impossível escrever um bom livro sobre esse tema porque ele é sentimental demais, ele já mexe com modelos sociais de comportamento, de resposta, de perguntas que já são todas estratificadas, que você não dá para inventar muito nisso aí. E, no entanto, não, não é assim. Quer dizer, você, de repente, vai abrindo camadas, tirando camadas da realidade, da própria vida que a literatura revela. Por isso que eu digo, se é a infelicidade que produz literatura, a literatura depois dá o troco e produz felicidade. Também se a gente tiver sorte, alguma sorte no trabalho. Mas, para o leitor, com certeza. Para o leitor, a viagem literária é sempre insubstituível. É a única e insubstituível. Eu me considero uma pessoa escrita pelos meus livros. Os meus livros foram me educando, foram me transformando e foram me revelando, de certa forma, me conformando no sentido de me dar forma. A literatura foi um modo de juntar carros, juntar os carros do mundo, de dar algum sentido, ou criar uma hipótese de existência. E, claro, tematicamente, você responde muito ao tempo. Como eu disse, ninguém vive numa redoma do livro. Alguém que se formou nos anos 60 e 70 respondia aquilo lá. Aquilo, de certa forma, era um... Os temas estavam ali presentes. Era um momento de transformação, um momento revolucionário, culturalmente revolucionário, politicamente revolucionário. na época do golpe de Estado, de 64, dos movimentos de luta armada, dos movimentos de oposição. Ou seja, o tempo todo, você é chamado a se posicionar, a se colocar eticamente diante do que está acontecendo. Essa é uma guerra sem fim. Mas ela não pode ser confundida com uma pauta literária perpétua para você escrever, para responder aquelas demandas imediatas. A literatura, primeiro, porque ela é ineficiente para isso. Quer dizer, a literatura já não tem mais o poder, digamos assim, o poder de fogo que tinha, por exemplo, no século XIX, em que todas as questões culturais, se pensaram, pensaram na Europa, no Ocidente, da época, passavam pela literatura. Quer dizer, Balzac, Tostói, Tostoiévski, todas as questões religiosas, morais, políticas, filosóficas, artísticas, formais, tudo isso aí, de certa forma, encontrava na literatura a sua arena. Era um grande espaço de debate mundial que estava na literatura. Isso, naturalmente, acabou. Já não funciona mais dessa forma. Você tem mil outras alternativas muito mais eficientes nesse sentido. O cinema, por exemplo, responde muito mais rapidamente às demandas sociais, políticas, do momento, de uma forma muito objetiva. E, claro, que às vezes você não se livra. Eu acho que há um certo evangelismo literário. Nós estamos numa época em que a ideia de que o livro é um lugar onde você ensina coisas, no sentido quase que didático da palavra ensinar, uma tábua de ensinamentos, ela ressurge com alguma força. Isso aí meio que desapareceu ali na virada do século XIX, do século XX. A literatura começou a ganhar, ela se tornou laica, uma atividade absolutamente pessoal, intransferível, não redutível a nenhuma tábua de, digamos, coletivista, exceto no realismo socialista que teve vida curta como tal, no período soviético. Mas a literatura é esse território orgulhosamente independente. Isso está, sofre pressão agora de tudo quanto é forma, no sentido de você ter pautas que são aceitadas, pautas que devem ser debatidas, etc., muito em função do crescimento do movimento identitário a partir dos anos 90, no final do ano 2000, que foi chegando assim como ondas retardatárias no Brasil, como tudo que chega aqui chega mais tarde, se bem que hoje em dia com a internet a coisa ficou bem mais rápida. Mas aquela pauta dos anos 60 e 70 foi se transformando a partir do tempo. A gente teve um período ali entre os anos 80 e 90 que foi um império formal, você tinha ali um império do próprio estruturalismo, no Brasil especificamente foi uma passagem assim que você, a literatura clássica brasileira do século XX, ela foi se apagando ali nos anos 70, quer dizer, todos os grandes nomes encerram seus trabalhos digamos ali nos anos 70 e depois criou um certo vácuo até a virada do ano 2000, que foi dominada basicamente por um discurso acadêmico sobre literatura, foi o momento da ascensão das redes federais, da própria sofisticação do ensino universitário brasileiro, quer dizer, o crescimento via urbanização, via o crescimento do terceiro grau no Brasil. e houve um império formalista, digamos assim, via estruturalismo e que a literatura foi meio que se especializando. E claro, aí teve outras revoluções no caminho, principalmente a da internet, alinhada dos anos 90 para frente, da computação e da internet, que mudaram de cabeça para baixo esse panorama. Mas se você perceber, foi o momento que a literatura brasileira perdeu o seu leite, vai até ali os anos 70 e 80, você vai ter, claro, o fenômeno do Paulo Coelho, que é um fenômeno de outra natureza, que é transliterário, mexe com outros fatores, mas já indica uma certa evangelização da literatura, quer dizer, a literatura como veículo de ensinamentos morais, veículo de ensinamentos políticos, veículo de... Ou seja, pega um outro perfil e depois na virada do sonho, quando nós temos estamos agora, Leandro. E, claro, aqui você vive, por exemplo, momentos de urgência política diante do horror brasileiro presente, uma situação terrível, quer dizer, um país sob uma pandemia e praticamente um governo que cria até uma paralisia argumentativa de tão absurda que é a situação, de tão estúpida, de tão profundamente inacreditável. É difícil falar sobre isso. Não consigo falar via ficção como pano de fundo. Eu lembro que o Tirania do Amor, por exemplo, tinha um pano de fundo na era Temer ali, embora não fosse esse o tema do livro, ou a tradutora à época da Dilma. E esse livro que está saindo agora, que é A Tensão Superficial do Tempo, sobre o período atual, o período disso que se chama governo, que está no poder. Então, a literatura responde, digamos, por tabela, por indiretamente, ela responde por impressão, é uma espécie de termômetro de um momento, de momentos da história, mas não é exatamente aí que está o seu centro, o seu eixo. o objeto da literatura é o homem, as hipóteses de existência que você levanta quando escreve ficção. Minhas poesias também, poesias são relâmpagos de percepção da realidade, momentos duplos da existência, digamos assim. Eu comecei a aparecer literariamente com um trapo. trapo, saiu agora uma edição comemorativa da Record, 30 anos de publicação, saiu em 1988, foi o primeiro livro que, o primeiro romance meu que tirou fora de Curitiba, que é dizer, projetou nacionalmente, saiu na época pela editora brasileira, e eu comecei a me tornar conhecido, quer dizer, naquela escala, anos 80, que era pré-internet, um livro que eu levei seis anos para publicar, escrevi em 82, muita recusa de editora, ou seja, eu fiz todo aquele serviço militar do escritor no Brasil, começar com as edições de autor, depois você vai, até conseguir uma editora importante, e no caso, na época, você era o Eixo Rio e São Paulo, você tinha que ser publicado lá, a edição de autor, edição local, não tinha, tinha nenhuma chance de você aparecer, e o Trapo me abriu muito o caminho, porque depois do Trapo eu não tive mais problema com a editora, passei logo em seguida para a editora Record, saí da Brasileira e fui para a Record, fiquei um tempo lá, publiquei outros livros, Juliano Pavolini, Suavidade do Vento, Suavidade do Vento, Suavidade do Vento, eu lembro que foi um livro que também é importante para mim, porque foi a primeira bolsa que eu ganhei, era a bolsa VIT de literatura, recebi um salário durante um ano, seis meses, acho que era seis, eu acho dez meses, não me lembro, para escrever um livro, a Suavidade do Vento, depois, uma noite em Curitiba, chegou a ser finalista do Jabuti, eu começava a entrar a ser incluído, e em 98, eu publiquei Breves Espaços do Golo e Sombra, que eu tenho uma boa lembrança, que foi o primeiro prêmio importante que eu ganhei, foi o prêmio da Biblioteca Nacional, o melhor romance do ano da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Depois de ter uma reedição, pela Record, eu até mudei o título, ficou apenas Breves Espaço, e é um livro que eu tenho eu acho que a minha literatura mais madura começou ali com Breves Espaço, e depois eu tive um interregno acadêmico na universidade, fui fazer doutorado, fiquei quatro anos fora, escrevi sobre os formalistas russos, a questão de distinção entre prosa e poesia, é um tema que me interessa muito, que eu acho muito interessante do ponto de vista formal, e até um tempo quando eu lembro que quando eu li os primeiros textos do Bakhtin tocavam sobre esse aspecto, me caiu o Bakhtin, que foi a minha especialidade na minha época de professor, de acadêmico, é que o Trapo era um livro que mexia nesse romance de 82, que mexia justamente com esse duplo discurso de prosa e poesia, porque a história tinha um professor aposentado que encontra uma série de poemas do Trapo, e eu escrevi os poemas e a narração, e eu acabei me direcionando para esse aspecto como professor, aliás, como teórico de literatura no doutorado, na verdade, eu sempre fui professor de língua portuguesa, no meu período acadêmico eu gostava de dar a aula de língua portuguesa, nunca fui professor de literatura, eu acho que a literatura para mim, eu sentia que tinha que deixar meio um quarto escuro, eu teria muita dificuldade da aula sobre literatura, eu acho, até eu admiro muito os escritores que conseguem falar, organizar-se para dar aulas, explicar a literatura para os alunos, para mim, seria um trabalho meio insano esse, e a língua portuguesa, a linguística, a área de linguística, ela é mais neutra, quer dizer, de certa forma, uma espécie de escudo de proteção para o escritor, para mim, no meu caso, porque eu acho que cada caso é um caso, cada escritor tem uma história pessoal. Depois, em 2004, eu escrevi, já, na parte final do mundo acadêmico, um fotógrafo, que foi também um outro prêmio, foi o primeiro prêmio Jabuti que eu recebi, e o fotógrafo me preparou para escrever O Filho Eterno, e em 2007, eu escrevi O Filho Eterno. O Filho Eterno foi um livro que teve um impacto muito grande na minha vida, porque foi a primeira vez que eu resolvi escrever sobre o fato de ter um filho com síndrome de Down, que eu achava que era um tema não literário, que era muito difícil escrever sobre isso aí, eu ainda acho, e eu achava que isso aí não daria boa literatura, porque você já tem um discurso social muito preparado para falar dessa questão, e eu achava que eu não iria conseguir fazer boa literatura com isso aí. Passei mais de 20 anos, nunca toquei nesse assunto, se alguém ler todos os meus livros anteriores, nunca imaginaria que aquele escritor teria um filho com problema, isso não era tema para mim. Inicialmente, eu pensei no livro como um ensaio, escrevia uma série de depoimentos, ou um depoimento sobre a minha experiência, mas logo eu percebi que eu tinha que usar a forma do romance, a forma romanesca, pela ambiguidade que permite, pelo tipo de distanciamento que ia colocar, que o texto que o narrador teria de mim mesmo, isso era fundamental, escritora é uma, a literatura é uma arte que tem que ser praticada a frio, ela é como a vingança, você não pode estar muito emocionalmente carregado quando você escreve, porque não vai sair coisa boa, vai ficar mais um desabafo, um panfleto, você tem que estar um pouco afastado, então eu criei um narrador ali no Filho Eterno, que não sou eu, mas que dá uma duplicidade do mesmo ponto de vista, quer dizer, aquele pai olhando a si mesmo anos antes, 20 anos antes, e isso me permitiu um distanciamento de falar com aquela crueldade que todo narrador deve ter, a narração é sempre uma coisa cruel, você não pode ter medo nem piedade de ninguém, é um bisturi para ir, e isso eu mais ou menos consegui com o Filho Eterno, era um livro que me dava muito temor, eu achava que era um tema muito pessoal, que era um tema de disposição pública pessoal muito forte, e eu morria de medo da crítica, eu achava que ia ser massacrado, a sensação que eu tinha era uma insegurança terrível, porque eu nunca tinha feito isso, escrever sobre minha vida pessoal, mas no entanto foi justamente o contrário, teve uma repercussão imensa, é um livro que já para os padrões brasileiros foi um best-seller, quer dizer, até hoje ele deu mais de 100 mil exemplares, coisa que eu nunca podia imaginar naquela época, e de cauda longa, como diz o pessoal, é um livro que vem de sempre, ele sempre está tendo leitor, ele está tendo uma longa vida, e me abriu as portas também para o exterior, quer dizer, comecei a ser traduzido, ganhei um prêmio na França, do Instituto de Psiquiatria, e fui finalista do prêmio Impact Dublin, que é um prêmio de língua inglesa, de romance de língua inglesa por causa do mundo inteiro, que teve, e que ele foi uma repercussão muito grande, está entre os 10 finalistas daquele piano, acho que foi em 2009, 2010, alguma coisa assim, e isso me abriu as portas para muitos países, quer dizer, o livro foi traduzido até na China, e aí começa uma outra história, quer dizer, a gente nunca é a mesma pessoa ao longo dos anos, quer dizer, você tem uma outra fase e vai ficando mais, e a literatura foi, dos livros subsequentes, eu fui, tecnicamente, eu fui descobrindo uma voz pessoal, que eu acho que é muito minha, ela partiu um erro emocional, depois do erro emocional publiquei o professor, quer dizer, publiquei livros e contos, fiz inclusive um ensaio, que é o espírito da prosa, discutindo questões de literatura, porque também nessa época eu virei um viajante literário, naqueles anos, hoje já estão longinhos, havia uma vida literária no Brasil muito intensa, você praticamente toda semana tinha um evento literário em alguma cidade do Brasil, o povo não é do sul, sabe disso, vocês aqui tem feira de tudo quanto é lugar, e a gente era muito requisitado, eu viajei pelo Brasil inteiro, praticamente, não teve um estado no Brasil que eu não fosse participar de feiras e de festivais literários, então foi uma época inteira sem que eu comecei a refletir muito sobre o meu próprio trabalho, uma coisa que eu não tinha feito antes, eu tinha feito trabalho acadêmico, teórico, literatura, como professor, mas como mestrado, doutorado, mas não se fala da própria obra, se eu não, e aí você é convidado para falar como agora, a falar do próprio trabalho, e eu reuni essas reflexões do Espírito da Prosa, que é um livro que eu faço uma espécie de autobiografia literária. E mais recentemente, eu publiquei Literatura à Margem, que é uma coletânea de sete palestras sobre literatura, numa edição da Dublinense, que inclusive ganhou o prêmio Minuano, ano passado. Quando começou a quarentena, eu até fiz uma brincadeira, eu disse, primeiro, em Curitiba não ia acontecer muita coisa, porque o curitibano já não cumprimenta ninguém mesmo, então não ia transmitir esse vírus. No tempo que você ainda fazia brincadeira com o vírus, ou com a ideia da pandemia, com a quarentena. Eu levo uma vida normalmente reclusa, estou aqui com a minha mulher e o Felipe, meu filho, sou muito caseiro, Curitiba é uma cidade que favorece isso também, eu sempre brinco que é a cidade, você pedir pizza, para o telefone e ficar em casa e chamar os seus amigos, eu gosto de me perceber. E isso eu comecei a sentir falta. Você vai dando essa solidão, surtos de depressão com surtos de euforia e, curiosamente, uma certa dispersão de cabeça. Eu imaginei quando começou, eu disse, puxa, agora vou botar todas as minhas leituras em dia e as leituras são fragmentárias, você não consegue, parece que não se concentra. E mais, não é só a questão da pandemia, e a questão da situação política brasileira, quer dizer, ela é tão horrível que eu evito ler notícia, eu fico assim, nervoso, qual é a estupidez que vem na primeira página hoje, né? Todos os dias tem uma coisa monstruosa, oficial, sobre a doença, sobre a pandemia, sobre a situação política, quer dizer, é tão inacreditável o que está acontecendo, que já não é questão burramente polarizada entre direita e esquerda, é muito idiotia achar que esse é o problema, não, é entre civilização e barbárie, mas é muito angustiante a leitura diária. Então, eu até invito, estou lendo coisas assim, estou lendo a biografia do Pusquim, estou lendo poesia, estou lendo romance, estou tentando escapar um pouco para pegar só uma síntese no final do dia, porque acompanhar isso aí em casa é uma coisa muito angustiante, vamos torcer para que o Brasil encontre uma saída institucional para se recolocar em algum eixo, alguma coisa que faça sentido. Holografia Há tantas casas sobrepostas no mesmo espaço, lâminas finíssimas que se soltam a um leve lance de memória. Ali estava eu há 34 anos, taciturno e definitivo, olhando a parede quase igual a esta, e me misturo com outra pessoa que sou eu um mês antes e tão completamente alegre. O que eu pensava mesmo? O que eu dizia que era tão importante? Minha holografia se desprende a pensar coisas de que nem sei, a intenção, e no entanto vim até aqui quase idêntico e já outro completo ser com paquidérmica teimosia. Uma missão, quem sabe? Um álbum de figurinhas de vento, eis-me eu inteiro e outra vez me desprendo. eis-me eu inteiro Amém.